de TV com a tecla de atalho verde. É possível mudar, inclusive, o padrão de cor. Pressionando a tecla de atalho verde novamente, você poderá alterar a resolução da sua TV. Preste muita atenção na hora de escolher as opções do menu configuração. É importante que você mantenha as configurações básicas feitas pela... Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem-vindo ao Mundo da Alta Definição, ESPN HD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logon to TNT.com.br Hello? 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 Help? 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 I'm going to open my eyes and I'm going to be home. It's all a bad dream. Oh, I'm not home. I want to go home. Stop it. Stop it. Run it. Stop it. I'm going to go home. Come on, don't let me down. I'm going to go home. Come on, don't let me down. Good boy, little boy. Here. Are you going to be that crabby when you get older? I am older, but I'm way meaner. Oh, she gave me an apple. Come on. Come on, don't let me down. Rafael Miranda fica em cima do Elias, número 5 do time do Atlético, em cima do 7 do Corinthians. O Manuel, zagueiro número 3, em cima do Ronaldo, fenômeno número 9. Então, esses duelos individuais dão um sabor especial ao jogo. O Atlético, de maneira muito inteligente, coloca o Watson aberto do lado direito. Wesley aberto do lado esquerdo. Marcinho mais centralizado, um pouco recuado. E sempre complica a saída de bola do Corinthians. O problema...